Buenas! Direto da fazenda Guaxinduva, em Cabreúva, uns 80 quilômetros de São Paulo. E o que eu tô fazendo aqui, cara? Tô feliz da vida, sério. É uma prova de trail a The Rock, tem duas distâncias, 8,5 km e 17. Eu vou para os 17, tem um pouco mais de 600 metros de ganho de elevação. E a prova vai rolar nesse lugar aqui, olha. A prova, obviamente, é pequena e olha que legal, já tem uma galerinha ali atrás, ó. Esse é o astral da prova. Amanhã, nesse mesmo espaço, rola mountain bike e hoje é trail. Então você vai acompanhar comigo, partiu diversão. Vamos nessa! 1, 4, 3, 2, 1, GO! Largamos! 17 quilômetros. Vamos nessa, tá bem calor. São 9 horas da manhã. Mas a diversão é garantida. Partiu. Esse primeiro trecho é mais sombreado e terra batida. Então, dá pra imprimir com velocidade. A galera que saiu ligeira na frente, ó, já sumiu. Até aqui, quase 2K. E aqui a gente entra numa trilha mais fechada. Aqui é descida. Não dá pra respirar e soltar a perna. Mas não dá pra tirar o olho do chão, não. E esse barulho? Olha onde eu tô. Bora que tem subida. Passinho curto. Sem parar. Mantenha a constância. E vai. Subida, hein? E nem começou a pior parte. Mais um percurso de sombra. Alívio. Tá muito calor. Eu tô na metade da primeira volta. Olha só. Eu tô chegando na arena de novo. Essa é a primeira volta dos 8,5. A partir daqui, eu tô nos 4km. Pra completar, é a parte mais puxada. Com mais subida. Então, bico calado. Ai, esse sol. É meio tombado. Uh! Aí! Boa! Passamos. E aqui começa a pior parte. Agora vai. Aí eu tomo esse. Valeu. Prova de resistência. Bora? Aqui vem aqui alternando. Um pouco de caminhada. Bem pouquinho. E trote. Tá seco. Quente. Mas cara, olha isso. Olha que lindo. Tá lindo. Vamos nessa. Ó. Estamos no quilômetro 6. Ah. Pesado, hein? Não é fraca, não. Hã? Estamos acabando a primeira volta. Mas olha que delícia, gente. Olha isso. Que alegria. Bom demais. Bora se hidratar. E ir no trote. Esse é o trecho de subida mais longa da prova. Uns 2K de subida. 2,5. E é nessa constância de inclinação. Olha pra trás aqui. Vamos no trote. Caminhada. Trote. Caminhada. Sem parar. Bora. Moço de controle. Ah. Que bom. Valeu. Galera ajudando. Aí, ó. Boa. Galera ajudando. Valeu. Força. Bem-vindo aqui. Tá fresco, né? Fresco. Aí. Tchau, tchau. Saúde. Todo mundo quer entrar lá, mas não é pra cá. Começam os cascalhos. O que escorrega, hein? Tá seco. Então, presta atenção. Eita. Caraca. O bicho pegou aqui. Sobe, 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 sobe. Ó. Eita. Ó. Ó lá. Ai. É lindo, hein? Parar só pra respirar um pouco. É sim. Ai. Merece. Um respiro aqui. Uh. Valeu. Demais. Bora. Que eu tô no 7K. Essa é a descida. Rascalho, né? Eita. Saí da trilha. Quase 8K. Faltam 600 metros. Bora. Ó, que bonito. Abrimos a segunda volta. É Carlos? Carlos. Carlos tá comigo. Bora. Vamos lá. Agora é concentração, hein? A partir daqui, eu vou detalhar mais como eu me sinto. É. Porque o percurso é o mesmo. Beleza? Opa! Tá vendo? O que que tem que tá atento aqui? É a elevação do pé. Você tá cansada e tende a dar um passo elevando pouco o joelho. E aí, qualquer pedregulho, você tropeça. Tipo, eu tropecei num galho. Então, agora, toda a tensão é pouco. Chegando na arena de novo. Tô no quilômetro 13. Uma respirada, né? Nossa! Tá calor, hein? Tá calor, tá te esperando. Valeu. Água gelada. Tô precisando. Até aqui, 14,5 km. Eu tô com 1h45. Cansada, hein? É. Parece que é fácil, mas não é. E... Tá acabando. Ó, com uns 3k. Mas agora... É, ó... Subida. Eu tô aqui, ó... Controlando a distância. 15k já. Liguei um som pra me distrair. Eu tô sozinha nesse segundo percurso. Acho que uma galera já parou no oito e meio. Ah! Bora, bora, bora! Eu tô cansada. Ó, ali tem água. É, já tô quase 17. Uiu! Duas horas e... Nove. Né? Um bom exercício, hein? Chegando. Caraca. Calor. Ó, beça. Vamos lá. É a última reta. Vamos lá. Bora! 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 É ali, ó. Tá chegando. Tá chegando firme. Vamos fazer a premiação em 10 minutos. Yes! Para oito e meio, beleza? Valeu, cara. Galera, em 10 minutos e premiação dos oito e meio. Caraca! Deu pra cansar, hein? Nossa, mas que prova linda. Curti demais. O percurso é maravilhoso. É, mais uma pra coleção. Valeu. Como é que foi? Nossa, que pesada, viu? Nossa! E assim, tá calor, a beça. Mas, que lugar é esse? Eu só tenho que agradecer. Que delícia correr aqui. Eu não conhecia. A prova muito bem organizada. Então, assim, só sucesso. Obrigada. Parabéns. Podem passar o informas aqui pra Câmara.